E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Hoje eu tô aqui com essa cara de nada, porque maquiagem não é importante. Cara de nada, né, querida? Um negócio de um cílio, uma basezinho, um tono. Mas tô trazendo pra vocês mais um vídeo do VEDA, que inclusive, né, tá quase acabando já, não tô nem acreditando. Se você não me segue nas redes sociais ainda, me segue nas minhas redes sociais, se inscreve aqui no canal se você for novo, curte esse vídeo logo, compartilha, porque é muito legal o vídeo de hoje, pra você poder me acompanhar também em todas as plataformas. Bom, quem já me segue, sabe que eu tenho, galera, paixão pela astrologia, pelos signos. E aí tem um tempo que uma seguidora minha, não lembro mais o nome dela, tentei procurar, mas eu achei, me marcou no Instagram de... o nome deles é difícil de falar, mas é o Instagram de Danley... Danley? Eu acho que é Danley. Danley Oliveira. Vou dar o Instagram dele aqui, e aí vocês seguem ele se vocês quiserem, que é um professor, intérprete e tradutor de libras no Instagram, e ele roda aí o Brasil inteiro dando aula, e aí ele fez uma vez um especial de signos. Então eu vou trazer pra vocês hoje todos os signos de zodíaco e libras pra você aprender. O signo de aquário é um dos signos mais difíceis que eu achei em libras. Muitos deles, na verdade, são o símbolo em libras do animal ou do objeto, enfim. E em aquário você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar as mãos assim, como se fosse receber alguma coisa. E pra dizer que você é no signo de aquário, o movimento é esse. Você faz a bolinha do aquário, fecha e traz de volta. Deixei um zoom maior assim, pra vocês verem melhor. Ofereceu, fez a bundinha do aquário, fechou, volta. Ofereceu, fez a bundinha do aquário, fechou, volta. Então esse é o signo de aquário. É um dos signos mais difíceis que eu demorei, e eu ainda me bato pra falar esse. Então, ó, aquário, aquário, tá? Para fazer peixes, é um símbolo que você vai fazer o seguinte. Sabe quando você chama alguém assim? Então o símbolo é esse, tá? Desse dedo, na verdade não é isso. É desse dedo assim, e você vai colocar aqui pro lado e fazer esse aqui, que parece como se fosse um anzol, né? Esse aqui, que segundo o professor também é a mesma coisa que sexta-feira, sozinho. Mas aí quando você quiser falar que você é do signo de peixes, vai fazer isso, e vai fazer o símbolo do peixinho nadando. Então pra você dizer que você é de peixes, é só fazer esse símbolo aqui. Peixes. No caso de Ares, você na verdade tá chamando a referência para o carneiro, que é o símbolo do signo de Ares. Então você vai pegar seus dois dedos e vai fazer um movimento anti-horário. Esse é o símbolo de Ares. Então se você quiser dizer pra alguém que você é de Ares, em Libras, você vai fazer isso aqui. Já o signo de touro, a gente também vai fazer uma lembrança ao animal touro. Então você vai colocar suas mãos assim. E segundo o professor, isso aqui também é o símbolo do Y, né? Do alfabeto em Libras. Você vai colocar o dedão nas suas têmporas e vai descer e subir. Esse é o símbolo de touro. Então se você quiser dizer que você é taurino, na linguagem das Libras, você vai fazer esse movimento. Já o signo de gêmeos, como poderia ser diferente, tem dois símbolos que podem referir ao signo de gêmeos. Que vocês vão fazer o seguinte, que na verdade também se refere a ser gêmeo de alguém. Então se você quiser se referir ao signo de gêmeos ou a ser gêmeo de alguém, é o mesmo símbolo. Então você pode fazer com uma mãozinha inversa na direção do peito pra barriga subindo. Esse movimento é um dos movimentos do signo de gêmeos. Ou você levantar os dois indicadores e fazer o mesmo movimento, que também é uma variação do signo de gêmeos. Como se fossem algumas pessoas nascendo da mesma barriga. Então se você quiser se dizer que você é gêmeos, você pode fazer esse movimento ou esse movimento que dá no mesmo. O signo de câncer também tem duas formas. Você pode fazer o seguinte, você pode juntar os dedos como se fosse uma figa, abrir aqui, juntar aqui e fazer esse movimento. Então, sabe? Esse movimento aqui, não consegui mostrar. Mas é como se você colocasse esses dedos aqui embaixo, na barriga, finge que isso aqui é minha barriga. E fizesse assim, ó, isso é caranguejo. Ou então você faz o mesmo movimento de pinça, só que com os dedos. Isso aqui também quer dizer o signo de câncer. Que não é o mesmo símbolo pra doença câncer, tá? Câncer como doença, não tem esse símbolo, é outro. Então esse é o símbolo do signo. Ou esse aqui. Bom, para os leoninos, a gente vai fazer referência também ao animal leão, a juba dele. Então se você quiser dizer em livros que você é leonina, você vai abrir... Leonina, leonino. Você vai abrir suas mãos assim, espalmadas. E vai fazer esse movimento de, ó, dedinho por dedinho. Então, nessa parte aqui da gente, perto aqui da orelha, é assim que você vai fazer pra dizer que você é do signo de leão. Se você é virginiano, o seu símbolo é super fácil, você vai decorar aqui de primeira. É só você fazer um vezinho com a mão e fazer esse movimento de fora pra dentro. Esse movimento indica que você é do signo de virgem e também pode indicar que você é uma pessoa virgem. Já para os librianos, também é um símbolo muito fácil, que vocês vão decorar rápido, que é o símbolo da balança. Então você só vai simplesmente fazer esse movimento e você já está dizendo aí em libras que você é libriano. Se você é escorpiano, o seu símbolo de libras é muito legal. Pra você fazer escorpião, você vai lembrar do signo de peixes, que você fazia aquele dedinho parecendo um anzol, sabe? E com a sua outra mão, você vai pousar a sua mão em cima e você vai fingir que essa mão aqui está andando. Então esse é o símbolo de escorpião. Uma mãozinha no Dante com o rabinho dele aqui pronto pra te furar, tá? Então esse é o símbolo de escorpião. Se você é sagitariano, você deve saber que o símbolo do seu signo é um homizinho um pouco ator. Esse nome daqui é um centauro com arco e flecha. Então você vai fazer o símbolo do arco e flecha, tá? Então você vai puxar. O símbolo é esse. Você puxa o seu arco e estoura ele, solta ele com esse trezinho aqui. Então esse é o símbolo de sagitário em libras. Para o último signo, o maior signo do rodrigo é o signo de capricórnio. Pra fazer capricórnio, só precisa fazer esses dois vezinhos e botar eles assim, né? Em contradição. Entendeu, né? Essa posição aqui em fazer, ó, uma coçadinha da cabra, tá? Só esse símbolo aqui, você já tá dizendo pro mundo que você é capricórnio. Tchau, tchau, tchau. Lembrando que eu não sou especialista em libras, eu aprendi assim, na doida, assistindo os vídeos dele pra poder passar pra vocês. Então pode ser que esteja alguma coisa mal feitinha, mas é basicamente esses os símbolos, tá? Então esse foi o vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que eu me diverti muito de fazer. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se quiser conhecer o trabalho do professor, segue ele também nas redes sociais. Antes de ir embora, me fala aqui nos comentários se você conseguiu fazer o símbolo do seu signo. E é isso, beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!